O colosso da Lagoa em Erechim, Ipiranga e Grêmio Santanense. O chute de Mabilha surpreendeu o cinegrafista e o goleiro do Grêmio Santanense, é claro. 1 a 0 Ipiranga. Na cobrança de escanteio, outra surpresa. Desta vez, de novo para o goleiro do Grêmio Santanense. Mas não para nosso cinegrafista. 2 a 0 Ipiranga. E para fechar a vitória, Lela usou a cabeça. Ipiranga 3 a 0 no Grêmio Santanense.